Já é tradição nos países ocidentais, às vésperas do Natal, alguns montam árvores, outros presépios para relembrar a história do nascimento de Jesus, não é mesmo? Pois bem, no bairro São João Batista, aqui em Belo Horizonte, uma família resolveu usar material reciclável para construir um presépio bem original. As peças que tem até um metro e meio de altura chamam a atenção e quem passa pelo local onde ele foi montado, acaba querendo parar para tirar uma foto. Veja só que bacana! O presépio é todo feito com material reciclado. Foi esse marceneiro quem teve a ideia. A base deles é um tambor de lata, uma tampa de um tambor de lata com eucalipto parafusado neles. Nesse eucalipto eu comecei a enrolar os papelões, enrolar dando a forma do corpo. Depois eu só ensaquei com um saco de batata e pus as capas de vinil. A ovelha é de madeirite com plástico reciclado, o camelo com serragem. Tudo feito com cuidado para a chuva não levar. Choveu ontem, anteontem, aguentou bem, não deu problema nenhum. A gente só vem e dá uma limpeza de vez em quando, uma manutenção, mas está aguentando. O presépio montado na pracinha do bairro foi além da exposição das peças. Aproximou os vizinhos e uniu ainda mais a família de Maurício. A família são de 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. E todos ajudam. E os vizinhos adoraram. Morei aqui 32 anos, agora que eu vi a pracinha linda. Os nossos vizinhos estão de parabéns. É uma graça de Deus para todos nós. Dona Laurita ficou toda orgulhosa com a arte do filho. Nossa, assim, eu fiquei encantada, porque a gente é muito católico, né? A gente faz novenas de Natal em família, na venda sua aparecida, né? Então eu acho que foi uma coisa assim para reunir mais a gente. Os vizinhos, as famílias, eu penso assim, né? Vai ser um Natal diferente para vocês? Ah, com certeza, com certeza. Se possível, a gente comemora até na praça esse ano. Com os vizinhos, com a família. Isso que vai ser especial. Boa ideia. O presépio está montado na Praça Aimoré Dutra, pertinho do local onde antes ficava o viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu. Vale a pena visitar.